Olá pessoal, hoje estamos trazendo para vocês aqui um motor de partida, muitas vezes chamado também de motor de arranque. Esse é o responsável pela partida no motor, quando você aciona a ignição, quando você gira a chave, é essa peça que é responsável por girar o motor e fazer que ele venha a funcionar. Então o que ocorre, como tem um diagnóstico no motor de partida, quando é que eu sei que eu preciso fazer uma revisão. Em média, motores de partida, você tem aí, o prazo é 100 mil quilômetros, na média, onde é necessário a troca de escovas, é o que normalmente mais se gasta aqui. Às vezes você tem um problema no automático, às vezes na bobina de campo ou no induzido, mas uma das peças que mais apresentam problemas são as escovas, que elas trabalham no eixo, no induzido e também no automático. Em questões, quando o carro tem alguma deficiência no sistema de injeção, onde é necessário acionar a partida por várias vezes, é essa peça que sofre bastante. Ela acaba tendo um desgaste prematuro e muitas vezes, tem carros aí com 40 ou 50 mil quilômetros, você acaba tendo que intervir fazendo manutenção. E o sintoma dele, quando está com problema, é semelhante ao de uma bateria. Você liga a chave, muitas vezes você só ouve um tec, você vai lá, troca a bateria e o ruído fica da mesma forma, não virando o motor. Onde muitas vezes a pessoa acaba dando tranco no carro, que é uma atitude até errada, pode comprometer outras coisas, mas a dica que a gente diz para você é que ao dar partida, se você ouve um ruído diferente, um ruído de raspado ou mesmo se você, depois que o carro funciona e ainda continua, algo anormal, procure uma oficina, porque você pode ter um problema no motor de partida. Ele pode estar enroscando o bênis, esses eixos que vão acoplados ao volante do motor, para que faça girar o motor. Então, é uma peça pequena, como vocês podem perceber, e é responsável pela partida do motor. E como eu falei, com relação a ruído, alguma dificuldade, começa a ficar a partida pesada, já trocou a bateria, é uma grande chance que você tenha um problema no motor de arranque, ou motor de partida, como ele já colocou aqui. Eu já agradeço a vocês a participação e continue postando suas dúvidas no canal. Obrigado!